O Evangelho de Marcos Nos versículos 42 ao 50 Faça uso da sua Bíblia ou de preferência Faça uso da sua folha Que você vai acompanhar todos os versículos citados e mencionados Marcos capítulo 9 Nos versículos 42 ao 50 Diz assim Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos Que creem em mim Seria melhor que fosse lançado no mar Com uma grande pedra amarrada no pescoço Se a sua mão o fizer tropeçar Corte-a É melhor entrar na vida mutilado Do que tendo as duas mãos Ir para o inferno Onde o fogo nunca se apaga Onde o seu pé não morre E o fogo não se apaga E se o seu pé o fizer tropeçar Corte-o É melhor entrar na vida aleijado Do que tendo os dois pés Ser lançado no inferno Onde o seu verme não morre E o fogo não se apaga E se o seu olho O fizer tropeçar Arranque-o É melhor entrar no reino de Deus Com um só olho Do que tendo os dois olhos Ser lançado no inferno Onde o seu verme não morre E o fogo não se apaga Cada um será salgado com fogo O sal é bom Mas se deixar de ser salgado Como restaurar o seu sabor Tenham sal em vocês mesmos E vivam em paz Uns com os outros Senhor Deus Mais uma vez Oh Pai Queremos te agradecer Peço Oh Deus Para que o Senhor fale Através da minha pessoa E que o Senhor Oh Deus Também esteja fazendo Oh Pai O uso da pessoa Do teu Espírito Santo Para iluminar Oh Pai A mente dos teus filhos Para abrir o coração Da mente dos teus filhos Oh Pai Para que eles possam Ouvir a tua palavra Nesse momento Oh Deus Pedimos para que o Senhor Retire de nós A nossa ansiedade As nossas preocupações Os nossos medos Os nossos anseios Tudo aquilo que puder Atrapalhar Oh Deus Nós ouvirmos Sermos alimentados Sermos edificados Pela tua palavra Portanto Oh Deus Pedimos fale conosco Se conosco Oh Pai Que tudo isso seja feito Para a tua honra Para a tua glória Para o teu louvor Em nome de Jesus Amém Amém Podem tomar assento Meus amados irmãos O título dessa mensagem é Livre-se do pecado A qualquer custo Livre-se do pecado A qualquer custo Este texto Ele é um texto Extraído do Evangelho de Marcos E que conta aqui Com as palavras Do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele diz o seguinte Jesus está falando Se alguém quiser tropeçar Um destes pequeninos Que creem Nos versículos anteriores Jesus havia trazido uma criança E dito aos discípulos Deixar-lhe a mim As criancinhas Ou os pequeninos Porque das crianças Ou dos pequeninos Dos tais É o reino de Deus A Bíblia pede Para que nós Sejamos conforme As crianças Mas esses pequeninos Aqui não se referem Única e exclusivamente As crianças Mas os pequeninos São todos os cristãos Que creem em Jesus Cristo Todas as pessoas Todos os cristãos E Jesus Ele vai falar Sobre a importância De manter a santidade E ele começa Então dizendo Se alguém fizer tropeçar Um destes pequeninos Livre-se do pecado Que leva Outros a pecar Nós jamais Pecamos Em um vácuo Quando eu falo Em um vácuo O que eu quero dizer é As vezes pensamos Que o meu erro O meu deslize O meu pecado Ele apenas traz Problemas Para mim Mas nós iremos Ver e concluir Que o pecado Na maioria das vezes Se não em todas as vezes Ele traz problemas Não apenas Para o pecador Mas ele traz Problemas Para todas as pessoas Que estiverem Se relacionando Próximas Ou ao redor De quem Cometer o pecado Portanto O pecado Naturalmente Ele Te afasta de Deus Ele me afasta de Deus Mas o nosso pecado Também pode levar Outras pessoas A se afastarem de Deus Vejamos alguns exemplos Simples e básicos A Bíblia diz que É obrigação Dos pais Educar Ensinar os teus filhos No caminho Em que eles devem andar Quando um pai Por exemplo Deixa de discipular Os seus filhos No caminho do Senhor Aquele pai peca Por quê? Porque ele não educa O seu filho Como a Bíblia diz Que ele deveria educar E aquele filho Por não ser educado Nos caminhos do Senhor Vai pecar contra Deus Veja O pecado do pai Agora Leva o filho Também a pecar O mesmo vale Para a mãe Eu falo aqui No sentido de plural Pais e mães Por exemplo Se um irmão Aqui da igreja Um irmão Uma irmã Tem algum problema Com uma outra pessoa E se eles começarem A discutir Levantar a voz Um para com o outro Seja por qualquer Que for o motivo As pessoas Que estiverem Presenciando As pessoas Que estiverem Ao redor Vão se sentir Afetadas Elas vão olhar Para aquele homem Elas vão olhar Para aquela mulher E vão falar Mas por que Que você fez isso Por que Que você fez aquilo E eles podem Até mesmo pensar Bem Se nessa igreja Em que as pessoas Se chamam de Irmãos e irmãs Que é para ser Uma família Se a família Está brigando Por que eu devo Voltar aí Naquela igreja Por que devo Ir no culto seguinte Quando os irmãos Estão discutindo Entre si Veja O pecado De um irmão Com uma irmã Ou de uma irmã Com uma outra irmã Ou de um irmão Contra outro irmão Pode afastar As pessoas Da presença de Deus É claro que Nós não somos Obrigados Não é porque Alguém errou Que eu também Vou errar O que eu quero dizer Não é porque Alguém fez algo De errado na igreja Que isso deve Me afastar da igreja Mas nem todas As pessoas Possuem o mesmo Nível espiritual E algumas pessoas Eu costumo dizer Que na igreja As pessoas Por vezes Cometem um erro Que é de pensar Que todo mundo Está no mesmo nível Nós não estamos No mesmo nível Meus amados irmãos No nível do amor Estamos no mesmo nível Mas no conhecimento De Deus Não estamos no mesmo nível Por exemplo Existem irmãos e irmãs Que perderam Filhos e filhas Aprenderam com essa dor Eu não perdi Filho e filha Aquele irmão Ele tem uma experiência Com sofrimento Que eu não tenho Existem pessoas Que passaram Por problemas Que eu e você Não passamos ainda O que eu quero dizer É que nós estamos Em situações diferentes Quando nós matriculamos Os nossos filhos Na escola Se eles estão No prézinho Na primeira série Na segunda série É o seguinte Quem está na primeira série Supõe-se que Todos os alunos Estejam mais ou menos No mesmo nível Eles vão para o ano Seguinte Para a segunda série Supõe-se que Todos os alunos Estão mais ou menos No mesmo nível Quando nós estamos Numa igreja Numa reunião Como esta Nós temos Pessoas que estão Na primeira série Na segunda série Nós temos pessoas Que tem PHD Estou falando Em sentido espiritual Pessoas que tem mestrado Pessoas que passaram Por experiências Pessoas que viveram Coisas Pessoas que tem uma vida Que é diferente do outro E todos nós Estamos juntos aqui Então um irmão Maduro e experiente Às vezes ele olha Para um e comenta Uma coisa Pensando que aquele irmão É maduro e experiente Também Quando ele ainda não é Então a Bíblia fala Cuidado com o que você faz Para não levar A outra pessoa A pecar Porque uma palavra Que você diz Um comportamento Que você tem Pode fazer com que Alguém se entristeça E a Bíblia é clara Então para dizer Cuidado Veja Nós estamos em uma sociedade Que ela é tão individualista Que nós geralmente Quando falamos em pecado Até na igreja Falamos de pecado Somente com nós mesmos O que você deve fazer Mas veja Se nós somos uma família Tudo que acontece na família Afeta o outro Por exemplo Um pai Está lá o pai Uma mãe E os seus filhos Se o pai perde o emprego A perda do emprego do pai Não afeta a esposa Não afeta os filhos Às vezes eles têm que mudar Não conseguem pagar a casa Ou o carro Ou o aluguel Tudo que acontece Com um membro da família Ele afeta Os demais membros Então Jesus está falando Para eles Para os seus discípulos Pensem com cuidado Na maneira que vocês vão agir Com as outras pessoas Porque vocês podem afastar As pessoas Da minha presença Por exemplo Romanos Capítulo 14 Eu selecionei alguns versículos Para todos nós Para que nós possamos ler Em que o apóstolo Paulo Fala sobre isso Versículos 13 e 15 Depois do 19 ao 21 Diz assim Portanto Deixemos de julgar uns aos outros Em vez disso Façamos o propósito De não colocar pedra de tropeço Ou obstáculo No caminho do irmão Se o seu irmão se entristece Devido ao que você come Você já não está junto por amor Por causa da sua comida Não destrua seu irmão Por quem Cristo morreu Por isso Esforcemos-nos em promover Tudo quanto conduz A paz e a edificação Mútua Não destrua a obra De Deus Por causa da comida Todo alimento É puro Mas é errado Comer qualquer coisa Que faça os outros Tropeçarem É melhor não comer carne Nem beber vinho Nem fazer qualquer coisa Que leve seu irmão A cair Veja que interessante A Bíblia nos dá liberdade Meus amados irmãos A Bíblia nos chamou Para a liberdade Mas a nossa liberdade Deve ser exercida Em amor Por exemplo Deixa eu dar um exemplo Bem simples Se você conhece uma pessoa Que acredita Que você não deva Vamos criar um exemplo Até a missão Que uma pessoa Não deva andar com shorts Tem um irmão na igreja Que acha que andar com shorts É escandaloso Não pode A Bíblia não diz Se você pode Ou você não pode Andar com shorts A Bíblia diz Que nós devemos andar Com decência Com modéstia Se você estiver com a sua roupa Independente de qual seja a sua roupa Se você estiver usando uma roupa Com decência Com modéstia Você está bem Mas se tem uma irmã Uma irmã Que acha que O ato de vestir shorts É errado Ou que alguém Não deveria vir A igreja de shorts O que você deveria fazer? Tem cristão que fala assim Problema dele Problema dela Isso aqui é o meu corpo Eu visto a roupa que eu quiser Eu me sinto bem Por que que ele Ou ela Tem que ficar olhando Para mim E me dizer O que eu devo vestir Ou não vestir Eu falo isso Porque eu já conheci Várias pessoas assim Já passei por situações assim Mas a questão Que a Bíblia fala aqui Da maturidade do cristão Ele diz o seguinte Vestir os shorts Não é pecado Mas se o teu irmão Fica irritado Porque você faz isso Você deveria não usar Mas por que? Porque é errado? Não Simplesmente para não irritá-lo E andar em paz com ele Você é capaz De se sacrificar um pouco Em amor ao próximo Mas nem sempre Os cristãos pensam assim Mas por que eu tenho Que fazer isso Por ele ou por ela? O contexto maior Dessa passagem Jesus está falando O seguinte Jesus chegou Para os discípulos E disse Eu preciso ir à cruz Para morrer E ressuscitar Ao terceiro dia Os discípulos não entenderam Os discípulos saíram E começaram a andar E a Bíblia diz Que Jesus estava separado Deles E os discípulos Estavam discutindo Entre eles Quem deveria ser o maior No reino de Deus Ou seja Pedro Tiago João Mateus Estavam andando E falaram assim Não Eu devo ser o maior Não Eu acho que eu cheguei primeiro Eu devo ser o maior Jesus gosta mais de mim Do que você Ele me contou Aquele dia Aquela parábola Não contou para você Eu devo ser o maior E aí Jesus chega para eles E fala assim No caminho para cá No que é que vocês Estavam conversando? E aí Eles ficaram em silêncio Porque Como eles vão responder Para Jesus assim Jesus Nós estávamos discutindo Quem era o maior Dentre nós Veja meus amados irmãos Eu falo isso Porque as vezes Nós olhamos Mas os discípulos Os discípulos Foram pessoas Como eu e com você Com pensamentos Pecaminosos Como eu e com você Que erram Como eu e você Erramos E Jesus Estava lá Para educá-los E aí Jesus Chega para eles E é nesse momento Que Jesus pega a criança E diz Quem quiser ser o primeiro Vai ser o último O maior é aquele Que serve Então Jesus está falando De ir à cruz Para morrer Pelo pecado Pelo meu pecado Pelo seu pecado Pelo pecado do mundo Enquanto eu e você Vejam O sacrifício de Jesus É dar a sua vida E aí a pergunta Que Jesus quer dizer No caso A aplicação Que Jesus quer dar É Se Jesus foi capaz De dar a vida Por você Por que é que você Não pode Abrir mão De não usar Os shorts Um dia Para não causar Problema com o irmão Com a irmã Veja que comparação Diferente Eu não estou pedindo Para você dar a sua vida Como Jesus está dando Eu estou pedindo Para você Por um dia Ou por um período A Bíblia diz aqui Nenhuma comida É pecado Mas se você conhece Um irmão Uma irmã Que acha que determinada Comida é pecado Não coma aquela comida Com ele Ou na presença dele A Bíblia A Bíblia não diz Que Beber algo É pecado A Bíblia diz Que se embriagar É pecado Mas veja Eu fui educado No Brasil A não ingerir álcool Eu aprendi Esse costume Hoje Eu não tomo Nada com álcool Mas não porque Não seja pecado Eu fui educado Assim Mas as vezes Eu já estive Em igrejas Ou até mesmo Em casa De cristãos Que eles estavam Colocando a mesa E as vezes Tinha cerveja Ou vinho E as vezes falavam Wellington Eu vou colocar Isso aqui na internet Para mostrar Que nós estamos juntos Que você está aqui Na minha casa Eu falava assim Pode colocar irmão Só que antes de você Tirar foto Por favor Tire essa garrafa De vinho daí E tire essa cerveja Por que? Porque eu não sei Quais são as pessoas Que vão ver a foto Não é porque é pecado Mas eu não quero Ser motivo De que alguém Olhe e fale assim Oi O pastor Wellington Foi na casa do irmão E pelo tamanho Da garrafa Que estava na mesa Eu acho que A coisa Ele saiu de lá Cambaleando Dois passos para cá Três para lá Então veja Não é errado Aquele irmão Aquele irmão Fazer aquilo Mas eu tenho que ter A preocupação Com outras pessoas E eu conheço Irmãos ou irmãs Que falam assim Eu acredito Que beber é pecado Então Eu tenho que olhar Para aquele irmão Tenho que ter cuidado Para que ele não Não peque Por causa de mim Veja O ato de beber Em si Não é o pecado Mas a pessoa Enxerga aquilo Como pecado Sacrifique-se Pelo outro Pela família Da mesma maneira Que Jesus Se sacrificou Por mim Por você Pense no outro Em tudo Que você Estiver fazendo Então veja Às vezes fala Aquela pessoa Ele que Não Cuidado Cuidado com o que você faz Aí você fala Mas aí eu acho Que é demais Agora eu vou ter Que ficar escolhendo Cada um Faz o que quer O meu propósito Eu procuro Ganhar o máximo De pessoas possíveis Então pra mim Se uma foto Tem cerveja Ou não tem Pra mim Não faz diferença Se você quer mostrar Que eu estou na sua casa Vamos mostrar Eu e você Na sua casa Eles não precisam Saber o que está Sobre a mesa Ninguém é obrigado A saber ou ver E assim Eu não tenho problema Com aquele irmão E nem com a outra pessoa Então Jesus fala Tudo que você For fazer Tome cuidado Isso meus amados irmãos É uma É um conhecimento Muito importante Principalmente Para missionários Porque o missionário Ele vai trabalhar Em uma outra cultura Em um outro país E mesmo ele chegando Numa mesma igreja Aquela igreja Pode ter costumes Diferentes Procure se portar De acordo Com o costume Daquela igreja Por exemplo No Brasil A igreja A qual pertencia O pastor Sempre pregava De terno e de gravata Se vocês olharem Os vídeos Ou fotos Eu estava em terno De gravata Quando eu cheguei Aqui no Canadá Eu falava Não tem obrigação Se você quiser Você usa Se você quiser Você não usa Mas toda vez Que eu vou ao Brasil Naquela igreja Se eles falam Que eu vou pregar De terno e gravata Eu respeito E vou de terno e gravata Quem usa terno É mais santo Do que quem não usa Não Mas aquele irmão Vai ficar feliz Por eu usar gravata Por que eu não usar gravata Se o irmão Vai ficar triste Para eu tirar a gravata Eu tiro a gravata Vocês entenderam Nós temos que aprender A ser maleável Aí você fala E a Bíblia diz o seguinte O cristão mais forte Ou o cristão mais maduro O cristão mais experiente É aquele que vai se submeter Mesmo que aquilo não seja pecado Para abençoar o outro Então quando você bate o pé E fala Eu vou usar a roupa Que eu quero Eu vou falar O que eu quero E você não pensa no outro Você não está sendo Um cristão maduro Porque o cristão maduro Ele está imitando a Cristo Jesus Cristo Se doa Se sacrifica Pelas outras pessoas Eu e você Também precisamos Nos doar E nos sacrificar Pelas outras pessoas Só que Jesus Falou o seguinte Se alguém Fizer tropeçado Um desses pequeninos Que creem em mim Seria melhor Que fosse lançado No mar Com uma grande pedra Amarrada no pescoço Uau Que imagem é essa Jesus falou assim Se você Fizer Um dos meus filhos Tropeçar Era melhor você pegar Uma grande pedra Colocar no pescoço E jogar na água Agora Se você amarrar Uma pedra no pescoço E se jogar no mar O que vai acontecer? Você vai morrer Aí alguém pode pensar Mas espera aí Jesus aqui Jesus está mandando A pessoa A própria pessoa Pegar uma pedra Amarrar no pescoço E se jogar Será que Jesus está Elogiando? Jesus está falando Bem do suicídio? Porque pegar uma pedra Colocar no pescoço E se lançar Será que Jesus Não, Jesus não está falando isso A Bíblia fala Do início ao fim O livro A Bíblia É um livro Da vida Sobre a vida A Bíblia fala Jesus veio para nos dar Vida e vida Com abundância Mas Jesus está falando Que Pecar E levar o nosso irmão A pecar É tão grave Que era melhor Você Morrer Do que levar Alguém a pecar Aí você fala Mas que palavra dura Que fique bem claro Não são palavras minhas Reclamações Com o Senhor JC Jesus Cristo Foi ele que falou isso Eu estou simplesmente Relendo O que Jesus falou Foi Jesus Quem falou isso Eu gosto De mencionar Essas coisas Porque as vezes As pessoas falam assim Alguns cristãos Eles parecem fanáticos Eles falam Algumas coisas Jesus não era assim É que você não leu tudo Você está vendo Que o Jesus Que morreu na cruz É o mesmo Jesus Que está falando E por que isso é importante Meus amados irmãos O pecado é tão grave Que se o pecado Não fosse grave Jesus não tinha que morrer Jesus teve que morrer Por quê? Porque os pecados São graves Então Jesus está falando Tome cuidado Com o pecado Livre-se do pecado Que você estiver cometendo A qualquer custo Por exemplo Falando até mesmo Jesus não está elogiando O suicídio Mas quando uma pessoa Comede suicídio Existem vários fatores Envolvidos Em cada caso É um caso Mas uma coisa Que o suicida Deveria Se ele não tiver afetado Psicologicamente Mentalmente Ele deveria pensar É Quando o suicida Ele vai tirar A sua vida Ele pensa Eu tenho um problema Tão grande Que ninguém consegue Resolver Que a única maneira É a morte Então um dos problemas É O suicida Nesse momento Ele não consegue Ver Deus Como capaz De resolver O problema dele Ele limita O poder de Deus Porque ele vê O problema dele Como grande Mas ele não consegue Ver Deus Como grande Mas vamos imaginar Que o suicida Seja um homem Ele seja um pai O suicida Quando ele comete O suicida Ele vai deixar Filho Ou filhos Os filhos Serão afetados Pelo pai O pai pode pensar Que ao cometer O suicídio Que ele resolveu O problema Mas ele deixou O problema Para os filhos Os filhos Vão poder Desenvolver Traumas Existem filhos Que vão pensar Será que o meu pai Cometeu o suicídio Por minha causa Será que eu fiz Alguma coisa Que fez o meu pai Fazer isso Aquela criança Ou aquele adolescente Não consegue entender Aquele homem Se casado Tinha uma mulher A mulher vai começar Será que foi eu Que levei meu marido A cometer esse ato Foi culpa minha Será que se eu tivesse sido Mais amorosa Mais carinhosa Eu teria impedido E a pessoa começa A desenvolver Uma série de pensamentos Aquele único homem Ele pode ser pai Ele pode ser marido Ele pode ser tio Ele é filho Ele é filho Os pais vão ficar perplexos Atômicos Sem entender Então veja O erro O pecado Por mais que a gente cometa Ele sempre afeta O outro Tudo que a gente faz Afeta Cuidado com as coisas Que vocês fazem Porque vocês afetam A vida Das demais pessoas Agora Jesus está falando Aqui O segundo ponto Se sua mão Fizer tropeçar Corte-a Você já parou Para pensar Como seria a sua vida Sem a sua mão? Só sem o dedão Meus amados irmãos Eu sei que a vida Já ficaria Muito complicada Se você perder Tente imaginar Por mais Como que eu viveria Sem a minha mão? Uma das maus Por exemplo Coisa simples A gente faz Como que você dirigiria Um carro? Ah, eu vou ter que Comprar outro carro Eu vou ter que adaptar Como que você Não sei Lavaria a louça Como que você Ia segurar Seu filho no colo Onde você ia colocar A aliança Do casamento? Depende Tanta coisa Que a gente Não para Para pensar O que que poderia Acontecer Aí alguém fala Mas será que agora Jesus está falando Que é para a gente Mutilar o corpo? Não Jesus não está falando A imagem de Jesus Jesus está falando Simbolicamente Não literalmente Por quê? Porque Jesus Em Mateus 12 34 Ele disse o seguinte Raça de víboras Como podem vocês Que são maus Dizer coisas boas Pois a boca fala Do que está cheio O coração A Bíblia deixa claro Que o problema É o coração É o que vem de dentro A mão Meus amados irmãos Ela só obedece Aquele comando Que eu e você Mandamos ao nosso cérebro Então veja aqui A mão não peca A nossa mente É que Leva a nossa mão A pecar Existem religiões Que se você For pego roubando Você terá Sua mão amputada Coloca a mão Lá em cima De um pau Ele perde uma chave E ó E aquilo é para ser Um exemplo Para todas as outras Para você ver Se você roubar Ou acontecer qualquer coisa Vai acontecer isso Com você Jesus está dizendo O seguinte A imagem é a mesma Eu não quero que você Arranque sua mão Fisicamente Mas eu quero que você Arranque o pecado Da sua vida Mutile o pecado Seja ele qual for Se o seu pecado É com a sua mão Talvez você esteja Acariciando Alguém que não deveria Talvez você esteja Usando sua mão Para tocar em algo Que você não deveria tocar Pode ser o caso Mas Jesus não quer Que você literalmente Arranque a sua mão Mas ele quer que você Trabalhe no seu coração Na sua mente Para que você Não venha A cometer Aquilo De novo Quando eu falei Do mar Eu acho muito importante Também O seguinte Hoje para a gente Alguém que morre no mar É algo trágico Mas não é tão difícil Quanto para as pessoas Da antiguidade Na época de Jesus Morrer no mar Era ruim pelo seguinte O judeu Ele tem a seguinte cultura Toda pessoa Precisa ter um enterro Ela precisa ter Sabe Aquele evento Que nós temos Na funerária Eles precisam ter isso Não encontrar um corpo Não enterrar um corpo Para eles É algo horrível É algo muito de errado Então Quando Jesus falou Era melhor que a pessoa Morresse no mar O judeu O judeu Que está ouvindo Na época de Jesus Ele está pensando Quem morre no mar Não tem um enterro Quem morre no mar Não tem despedida Do pai para mãe Do filho Do filho Com o corpo Simplesmente o corpo Está lá Ninguém sabe onde está E fica aquela situação Horrível Para os gentios Os não judeus E os pagãos Morrer no mar Também era algo horrível Por quê? Porque eles acreditavam O seguinte Quem morre no mar E É como se a alma Depois ficasse vagando Sem destino Sem ter para onde ir Uma pessoa que morreu no mar E ficou ali perdida no mar É como se ela nunca chegasse Para eles Ao lugar dos mortos Ia ficar vagando Pela eternidade Sem nunca poder descansar Jesus está usando essa imagem Para dizer o seguinte Essa imagem é forte E para mim e para você O impacto que Jesus quer É A imagem que eu tenho Para vocês Também deve ser forte O pecado Deve ser arrancado de nós A qualquer custo Depois Jesus Ele diz o seguinte É melhor entrar na vida Mutilado Do que tendo as duas mãos Ir para o inferno Depois ele vai dizer o seguinte E se o seu pé O fizer tropeçar Corte-o Vamos lá de novo Você consegue imaginar você Sem um dos seus pés? Como seria a sua vida Sem um dos seus pés? Alguns irmãos podem até dizer Já está ruim com dois pés Imagina só com um Mas ele disse Por que? Os pés Meus amados irmãos Eles nos levam a lugares Esses lugares Podem ser lugares Que Deus não quer Que nós estejamos Por exemplo A Bíblia fala que Ló O sobrinho de Abraão Ele olhou E viu um lugar Que ele achou bonito E ele foi Ele acabou na cidade Que nós conhecemos Como a área de Sodoma e Gomorra Ele foi para um lugar Que ele não deveria ter ido E ele quis morar lá E ele quis ficar lá A Bíblia diz em Salmo 1 Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho dos ímpios Que não se assenta Na roda dos escarnecedores Veja Existem determinados locais Que eu e você devemos evitar ir Por que? Primeiro porque não é um lugar bom E outro O que a pessoa vai pensar? Imagine por exemplo Que vocês fiquem sabendo Que um irmão da igreja Alguém Uma polícia Aconteceu alguma coisa E postou uma foto Vocês descobriram De alguma maneira Que tem um irmão da igreja Que estava um dia Em um prostíbulo O que vocês vão pensar? Aí o irmão fala assim Não Mas veja bem Eu fui lá com a Bíblia Para pregar Para as pessoas A pergunta é Quantas pessoas Vão acreditar nisso? Aí você Ele até pode ter ido Mas o que ele quer dizer é Você devia ter se preocupado Com isso Você deveria ter ido Com mais pessoas Ou procurar de uma outra maneira O que ele vê? Às vezes aquilo que eu e você Queremos fazer Que é certo Nós devemos procurar Sair daquilo que a Bíblia diz A aparência do mal Não é errado Mas é a aparência do mal Coisa simples Coisa simples Coisa simples Às vezes você está com alguém Você fala Cuidado Por exemplo Quem você abraça O que você faz Você não Cada pessoa tem que olhar E analisar Como que você deve agir Para evitar com que a outra pessoa Seja levada a pecar Jesus depois falou assim Se o teu olho O fizer tropeçar Arranque O olho O olho Meus amados irmãos Ele pode nos levar a pecar Nós vivemos em uma sociedade Hoje Extremamente visual Eu tenho o meu Vocês tem o de vocês Chega na nossa casa Tem computador Tem televisão Tem iPad Tem tela Todo lugar que a gente vai Tem tela Tem tela para tudo E todos os gostos Todos os tamanhos O problema não é a tela O problema é o que Eu e você fazemos com a tela A mesma tela que transmite Um culto Uma mensagem de Deus Transmite coisas Que estão longe de Deus A Bíblia fala que Davi Estava No terraço da sua casa Quando de repente Ele olhou uma mulher Se banhando Naturalmente a mulher estava nua Ele viu aquela mulher No momento que ele viu Aquele começou A desenvolver O pecado No coração dele O que Davi Deveria ter feito Deveria ter repreendido Aquele pensamento Deveria ter ido embora Deveria ter feito O que José fez José quando chegou Da casa de Potifar A mulher de Potifar Queria ter relações Sexuais com ele Ela agarrou E ele saiu correndo Existem momentos Meus amados irmãos Que é melhor aí Você sairmos correndo Se sair correndo Vai garantir que você Não peque Saia correndo Saia Davi alimentou aquilo Continuou E pediu Para que trouxessem A mulher Até ele E trouxeram E Davi Se relacionou Com aquela mulher Aquela mulher Deu um filho Para Davi E a vida de Davi Virou literalmente Uma confusão Por que? Porque o olho dele O levou A pecar Eu e você Não temos controle De algumas coisas Que eu e você Vamos ver Mas nós temos o controle De muitas outras coisas Que nós vamos Que nós podemos ver Temos o controle Eu e você Precisamos perceber Se eu uso O meu celular Para ver vídeos Por exemplo Pornográficos Se eu uso Para ver Pessoas xingando Uma outra Seja lá qual for Não é bom Deus amado Não é bom Não Ele disse É melhor que você Arranque o teu olho Tem alguém aqui Pensando Em arrancar o olho Mas Jesus falou Era melhor que você Arrancasse Não literalmente O que ele quer dizer Arranque esse sentimento Que você tem De querer ver isso Livre-se Desse pensamento Que você tem Dessa necessidade De olhar Determinadas coisas Nós temos Que lutar Contra isso Então veja Se eu sei Que se eu ficar Com o meu celular Eu vou fazer Coisa errada Então talvez A pergunta é Eu deveria ter Um celular? Algumas coisas Precisam ser drásticas Como eu falei Por exemplo Aqui da bebida Ou da comida Se tem alguém Que não sabe Beber De maneira moderada Se isso não dá É melhor que você Não beba Simplesmente assim O que Jesus falou É corte o mal Pela raiz Foi assim que o meu pai Me educou Meu pai falou Você quer garantir Que você nunca Vai ficar Bêbado Então nunca Beba Eu tenho Outros pecados Mas esse Eu não tenho Deu para você Entender Foi cortado Pela raiz Então cada Pessoa Tem que olhar Para a sua vida E analisar E falar O que eu preciso Fazer Para mutilar Não os meus olhos Não o meu braço Não meu pé Mas o pecado Que está dentro De mim O que eu faço Para arrancar isso Você tem que ter Um mecanismo Você tem que lembrar Que no momento Que você vê Que você vai orar Que você vai ouvir Um hino Que você vai desligar Ou que você não vai Não sei Cada pessoa Tem que procurar A sua maneira Mas o que Jesus Falou é Arranque O pecado Da vida De cada Um De vocês E por fim Jesus falou assim Cada um Será salgado E com fogo O sal é bom Mas se deixar De ser salgado Como restaurar O seu sabor Tenham sal Em vocês mesmos E vivam em paz Uns com os outros O sal Ele tem dois Grandes elementos O sal Ele é utilizado Como condimento Como tempero E o sal Era E as vezes Ainda é utilizado Como conservante Vamos começar Como tempero Tem alguém aqui Que come comida Sem sal Se tem pessoa Que come comida Sem sal Geralmente Quem come comida Sem sal É porque o médico Falou assim Você não pode Comer sal Corte o sal Aí você fala Ai mas eu quero Mas o médico Diz que é melhor Para mim Então não vou Comer comida Com sal Eu não conheço Ninguém Que falou assim Eu de livre Espontânea vontade Resolvi Comer Sem sal Então eu como Arroz sem sal Eu como Feijão sem sal Eu como Frango sem sal Eu como Salada sem sal Tudo sem sal Gostoso né Não é Não Eu quero um sal Põe o sal O sal dá um gosto Dá um sabor Da carne Na salada Em tudo Ele diz Olha Vocês é como Se fossem Quando vocês Chegarem em qualquer lugar Nos relacionamentos Na sua casa No seu trabalho Na sua faculdade Onde você estiver Você é como Se fosse o sal Você traz Um sabor Diferente Não perca O seu sabor E o segundo ponto Que ele diz aqui O sal tem um elemento Do conservante Então Antes de inventarem No Brasil é geladeira Em Portugal É frigorífico Antes de inventarem Bataram o boi lá Cata A carne do boi Vai fazer o que? Enche de sal aí Porque se você não Colocar o sal Na carne O que que vai acontecer? Vai apodrecer Vai cheirar mal Vai ter bicho Vai estragar O que ele quis dizer é Quando eu e você Não eliminamos O pecado É como se nós Estivéssemos Perdendo o sal E ao perder o sal É A nossa vida espiritual Vai fazer o que? Vai apodrecer Vai cheirar mal Por que? Porque você perdeu o sal Não perca o sal O sal aqui É a alegoria Que Jesus está falando Mantenha a tua santidade Porque sem a santidade Você está destruindo O templo Do Espírito Santo De Deus Jesus falou Por exemplo Em Mateus 5 13 Vocês são o sal Não sentir o tempero Da vida dedicada a Deus Ou seja Da santidade Vocês não terão mais utilidade E acabarão no lixo Então ele disse Veja Então nós temos que olhar Para essa passagem E pensar o seguinte É melhor você amarrar Uma pedra no pescoço E se jogar no mar Do que pecar E levar alguém a pecar É melhor você arrancar a mão Do que pecar E levar alguém a pecar É melhor você arrancar o pé Do que você pecar E levar alguém a pecar Mantenha o sal Mantenha a tua salinidade Porque senão Você vai ser jogado fora E aqui Veja Jesus usou várias expressões Que falam do inferno E a minha ênfase aqui Não foi no inferno É no que eu e você Podemos fazer Mas é importante Que eu mencione o seguinte Jesus Foi a pessoa Na bíblia Que mais Falou Sobre O inferno Jesus Então quando as pessoas falam Ai Eu não acredito no inferno Se você não acredita no inferno Automaticamente Você não acredita em Jesus Quem mais falou Sobre o inferno Na bíblia Foi Jesus Aliás Para quem quiser saber Jesus falou mais Sobre o inferno Na bíblia Do que sobre o céu Jesus está falando Cuidado Porque o pecado Pode te separar De Deus eternamente Mas que fique bem claro Eu estou concluindo Deus não criou O inferno Para mim E para você O inferno Não foi criado Para a humanidade Mateus 25 41 Está escrito assim Então ele dirá Os que estiverem A sua esquerda Malditos Apartem-se de mim Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos A bíblia deixa claro Jesus falou aqui Que o inferno Foi criado para O diabo E seus anjos Nós acabamos Ou as pessoas Podem acabar lá Por desobedecer a Deus Mas a bíblia A bíblia está dizendo aqui Eu e você Precisamos lutar Contra o pecado Meus amados irmãos Essa é a segunda mensagem Que nós estamos falando Sobre a santificação E eu queria deixar Uma coisa bem clara Para vocês Aí você fala assim Pastor Wellington Mas Se eu for sincero Com você Às vezes eu erro Às vezes eu falo O que eu não deveria falar Às vezes eu vou Onde eu não deveria ir Tudo bem Meus amados irmãos Veja A bíblia fala assim Filhinhos Não pequeis Não pequeis Mas se vocês Pecarem Nós temos um advogado Diante de Deus Jesus Cristo Que ele é capaz De nos limpar E nos purificar Mas veja ele disse Não continue na prática Do pecado E eu quero concluir isso Dizendo o seguinte Nas Encantares de Salomão Capítulo 2 Está escrito assim Apanhar-me as raposinhas Porque as nossas vinhas Estão em flor Aí as pessoas perguntam Mas o que esse versículo Quer dizer A aplicação desse versículo É a seguinte Se você tem uma plantação E você deixar uma raposinha Entrar Ai é tão bonitinha Ela é tão pequenininha Olha que bonitinha Essa raposinha Ah que lindinha Vem aqui que eu quero Fazer um carinho E você Você deixou ela entrar Quando você deixou ela entrar Ela vai começar a comer E vai destruir Tudo que você está plantando Ela vai crescer E ela não vai ficar Só mais daquele tamanho Vai ficar grande Ai quando você chega E ela está grande Ai você chega perto dela E ela começa a rosar Para você Sabe o que você vai perceber Fala assim E como que eu passo Para tirar essa raposa Daqui agora Porque agora ela pensa Que aqui é a casa dela Ai você se dá conta Que era o seguinte Era melhor eu ter tirado A raposa Quando ela era pequenininha Mas agora eu deixei a raposa Crescer E como que eu vou tirar A raposa que cresceu O mesmo vale com o pecado Elimine o pecado Na sua raiz Quando o pecado Não tem força Nem domínio Sobre vocês Sobre ninguém Começou a fazer Qualquer coisa errada Pare Pare Elimine naquele momento Para você não deixar Aquilo crescer Dentro de mim E dentro de você Tem alguém aqui Que ganhou Vamos dizer aí 100 quilos Em um dia só Tem alguém Você conhece alguém Você viu aquele irmão Aquela irmã Ganhou 100 quilos Em um dia Vocês conhecem alguém Mas todos nós Conhecemos alguém Que engordou muito A pergunta é Como começou Com uma coxinha a mais Ou estou errado Meus amores Irmãos Para mim Vocês estão entendendo Como começou Com aquela a mais Que ele deveria No outro dia é Uma a mais Mais uma a mais E aí depois a pessoa Olha e fala assim Como que eu vou perder Tudo isso Agora ficou difícil Mas se eu tivesse parado Um pouquinho antes A coisa ia ser mais fácil O mesmo vale para o pecado Você está sentindo Você está sentindo que você Está ficando irritado Com o irmão Com a irmã Começa a orar a Deus E pai Trabalha isso No meu coração Tem algo que não está Te deixando bem Já apresenta a Deus Não deixa Explodir não Para você perder o controle Então É isso que Jesus falou Tome cuidado Nós vamos pecar? Vamos Mas muito dos pecados Que nós cometemos Poderiam ser evitados E o que Jesus está falando aqui é Evitem Literalmente é Mutire o pecado Não o seu corpo Arranque o pecado Desfigure o pecado A qualquer custo Porque se eu e você Não destruirmos o pecado Sabe o que vai acontecer? O pecado vai destruir A mim E a você Vocês conhecem Algum homem Ou mulher Que está hoje Nas ruas Viciado Em drogas Em crack Em cocaína Que tenha começado E viciou Em um único dia O que fez Como que ele começou Ir em um lugar Que não deveria ir Ouvindo um conselho De um amiguinho Que não deveria ouvir Experimentando algo Que o amigo Falou que deveria experimentar E ele Começa Sempre pequeno Davi Começou com Ah é só Uma mulher Tomando banho O que aconteceu depois? Uma filha foi estuprada Um filho matou Outro filho O outro filho morreu O filho depois Começa a ter relações Com as mulheres E vira uma Como começou? Com aquele olhar Se ele pudesse Naquele momento Olhar para o futuro E ver todos os problemas Que aconteceriam na vida dele Sabe o que ele teria feito? Uma mulher nua Fique aí Não vale a pena não Vai para lá Que eu vou para a minha casa Vou fechar a minha janela E não vou ver ninguém E a vida teria sido melhor Para todo mundo A sua vida A minha vida A nossa vida Vai ser melhor Conforme nós eliminarmos o pecado Quanto mais próximos de Deus Nós estivermos Meus amados irmãos Mais Deus irá nos usar Mais nós podemos edificar Os nossos irmãos E cada vez mais honra e glória Será trazida Ao nome de Deus Pai, muitíssimo obrigado Deus Por essa reflexão Por esse culto Nesta manhã Pedimos a Deus Que o Senhor continue Nos capacitando Através da tua maravilhosa graça Pai, nos ajude Veja Deus Eu não estou aqui Para apontar os erros Dos meus irmãos Nós não estamos aqui Para apontar os erros Uns dos outros Nós estamos aqui Principalmente Para pedir Para que o Senhor Trabalhe no meu coração Cada pessoa deve Orar assim Deus Quais são os meus pecados Quais são as pequenas Raposinhas Que eu estou deixando Entrar Na minha vida Eu quero arrancar Eu quero arrancar Essas raposinhas Agora Sejam elas Quais forem Nos ajude A ter essa sensibilidade espiritual Quando estivermos fazendo Algo errado Quando dermos um passo Que não deveríamos ter dado Quando tomarmos algo Que não deveríamos ter tomado Quando comermos algo Que não deveríamos ter comido Quando dissermos algo Que não deveríamos ter dito Nos ajude A termos esse autocontrole Através da tua maravilhosa graça Através do teu amor Nos ajude E nós estamos confiantes De que em todas essas coisas Nós somos E seremos Mais do que vencedores Em Cristo Jesus Graças a Deus